E hoje eu vou ensinar pra vocês, vou fazer um vídeo aqui sobre as cores análogas. As cores análogas são as cores que se encontram lado a lado no círculo de cores, tá? Então, ó, melhor coisa é a gente pintar pra poder sentir na real o que que é. Então vamos lá. O amarelo, tá? Tem aqui amarelo. Quais são as cores análogas a esse amarelo? Olha, é esse amarelo com um pouquinho de vermelho. Estaria devagarzinho porque a análoga, ela é a que tá bem do ladinho. Aqui são cores análogas. Mais uma pra cá, mais um pouco de vermelho nessa mesma cor. E eu vou ter uma outra cor análoga a essa daqui, tá vendo? Um tonzinho mais escuro. Um pouco mais? Vamos lá, tá? Eu tenho um laranja um pouco mais avermelhado. Um pouquinho mais? Vamos ver, ó. Isso é uma sequência de cores análogas. Por que que é legal a gente saber? É legal a gente saber porque quando você vai programar, né? Fazer um projeto, um trabalho, você pode usar uma harmonia de cor análoga. Cores análogas. Ah, vou usar cores análogas ao azul. Então, você já sabe que a sua escala de cor daquele seu projeto vai ser do azul. Se for a amarela, vai ser essa daqui. Ó, tá vendo? Eu tô chegando no vermelho, que é a outra cor primária que eu usei pra ir compondo essa sequência de cores análogas. Tá bom?